Você sabe o que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia? Sabe quantos são, onde estão e qual a importância deles? Confira na reportagem. O ensino técnico pode ser um caminho mais rápido para o mercado de trabalho, mas esse tipo de formação nem sempre leva em conta as potencialidades de cada região. A mudança de perspectiva começou em 2008, quando foram criados os primeiros Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciativa que gera frutos, principalmente o desenvolvimento econômico e social das cidades onde estão instalados. Atualmente, são 680 unidades espalhadas pelas cinco regiões do país. São 76 unidades na região norte, 226 na região nordeste, 67 no centro-oeste, 190 no sudeste e 121 unidades na região sul. Todos os 26 estados e o Distrito Federal contam com o modelo, onde estudam mais de 1 milhão e 500 mil alunos. E o governo está ampliando a rede. Na última quarta-feira, o presidente Lula participou da cerimônia de inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, na cidade de Paulista, na Grande Recife. A expectativa é atender 1.200 estudantes. Esse campus paulista, já com mais de mil alunos, fazendo cursos de tecnólogos, cursos técnicos subsequentes, cursos integrados, revolucionando o arranjo produtivo no local, com projetos de pesquisa que estuda, por exemplo, redes neurais artificiais. Ao mesmo tempo, o mesmo campus tem um projeto de extensão da professora Camila, que trabalha com mulheres do campo, acolhendo mulheres do campo, promovendo feiras agroecológicas. Isto é um Instituto Federal, presidente. E o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou a destinação de recursos para a construção de mais uma unidade em Pernambuco. Nós autorizamos a construção do campus lá de Olinda numa obra de aproximadamente 25 milhões de reais.